E aí minha gente, cheguei e vim toda trabalhando na Chokers Hoje vim trazer para vocês dicas de penteados Para cabelos cacheados, serve para qualquer tipo de cabelo Mas o objetivo hoje mesmo é cabelo cacheado Então são penteados muito simples que qualquer pessoa pode fazer Então vem comigo! Neste primeiro penteado você vai precisar de um grampo E irá separar essa nestinha daí da frente Você vai jogar lá para trás e vai enrolando, enrolando, enrolando E fixar o grampo Pode ver que não tem segredo É um penteado muito simples É mais para aqueles dias que você está com bastante calor Isso já ajuda bastante Então vai ajeitando o cabelo da melhor forma que você preferir E se preferir também coloca uma presilha Destaque essa e pronto Ficou assim a penteada Está vendo que não tem mistério Vamos para o segundo penteado Então esse penteado ele é mais conhecido como Maria Chiquinha E está super em alta Também serve para qualquer tipo de cabelo Eu vou separando assim ao meio E eu vou precisar de dois elásticos Eu escolho nessa cor amarela Porque no meu cabelo não vai aparecer Então vou separando Divido assim Eu não faço muito certinho não Se no seu cabelo O elástico amarelo ou de outra cor que você escolher aparecer Você simplesmente só vai pegar uma mechinha E passar em volta do pitalzinho Vai separando assim dos dois lados Não tem segredo Vai colocando e pronto O segredo mesmo é você ir ajustando E ajustando E ajustando Até você ver mesmo Que ficou uma coisa assim É agradável de se ver Você pode ver que eu passei um tempão aí Mas é isso aí Esse penteado é o mais fácil do mundo Sério Você vai jogar o seu cabelo Todo para um lado Ele é mais conhecido como Afroculf de ladinho Você vai prender Assim totalmente E Vai saltar Quando saltar É a mesma coisa dos outros penteados Simplesmente você vai ajustar E ver que essa aqui é uma coisa bem mais caída Coisa bem mais simples mesmo Se você preferir também Passar um pouquinho de creme Para O penteado ficar mais fixo Veja aí que eu passei Tanto na raiz do cabelo Quanto nas pontas E se você também preferir Você usa Uma presinha para Tá vendo como é simples Pronto Isso fica assim Então gente É com esse penteado lindo Maravilhoso E vivo Que eu encerro esse vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado E quem gostou Dá aquele like Se inscreve no meu canal E me acompanhe nas redes sociais Beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau